Música Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus me chama e que ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar Pudesse ver todos reunidos num só sentido em uma só fé Na presença de Deus, todos felizes dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que almas outras busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim.